Hoje eu entrevisto o presidente da Câmara de Afogados da Engazeira, vereador Igo Samariano. Vereador, eu fui informado de que o prefeito José Patriota, em março desse ano, enviou um projeto sobre a questão da taxa de resíduos sólidos a ser cobrada aqui em Afogados da Engazeira. Eu queria que o senhor confirmasse se esse projeto encontra-se aqui na Câmara. Fim, Fábio, primeiro é um prazer estar falando com seus leitores, com as pessoas que acompanham o seu blog, elogiar a sua iniciativa de procurar elucidar as informações, dizer que, na verdade, o município, através do prefeito José Patriota, nos enviou um projeto de lei, o 02-2017, do mês de março, que trata de um convênio entre a prefeitura do município de Afogados da Engazeira e governo do estado, e tem como finalidade regularizar ou legalizar a questão da concessão de possibilidade da Compesa tratar água e esgoto aqui do nosso município. Então, na verdade, é um convênio com o governo do estado, um projeto que surgiu muitas dúvidas para os vereadores, inclusive foi motivo da gente se deslocar até a capital pernambucana, na cidade da Compesa. Todos os vereadores estiveram na visita, a gente foi recebido por Aldo Santos lá, que nos explicou detalhadamente como seria o funcionamento na prática ou a possível aprovação dessa lei. Ela continua tramitando aqui na Casa Legislativa, está com as comissões, é um projeto que gera muitas dúvidas e é importante que os vereadores, antes de votarem o projeto, possam sanar todas essas dúvidas. Presidente, já se passam seis meses e o projeto se encontra, como diz na gíria política, engavetado. Qual o motivo realmente desse engavetamento? Na verdade, ele não está engavetado, ele continua tramitando, continua com as comissões. Agora, com base no material que a gente adquiriu na capital pernambucana, junto à Compesa, que foi o plano municipal de saneamento básico, foi uma minuta do contrato desse convênio do governo do estado com o município, através da parceria pela Compesa. Esses são documentos vastos, extensos. Só para você ter uma ideia, o plano municipal de saneamento básico são oito volumes. Cada volume é composto de mais de 200 páginas. Então, os vereadores acham por bem, e isso é uma prerrogativa e um dever legal do vereador, de que avalie primeiro esses documentos, que eles também estão incorporados dentro desse projeto, que avalie primeiro esses documentos, e depois dessa avaliação é que possam proceder à votação, favorável ou não. Eu fui informado hoje, e por isso que me coube vir aqui fazer uma entrevista com o senhor, de que ontem, na sessão de ontem, foi debatido e citado esse projeto. Procede a informação que eu tive? Procede. Na verdade, ontem eu tive uma informação, na última semana, através da Rádio Pajéu, de Warfton, Warfton Jordão, da Compesa, dizendo que vai, a partir dos próximos meses, vai ser implantada uma taxa já de coleta de resíduos solos, de tratamento de resíduos solos aqui no nosso município. E essa cobrança, ela é feita porque a concessão que foi feita em 1972, pelo então prefeito Joãozinho Alves, ela está vigindo por 50 anos. Então, ela tem valor legal até o ano de 1922, ano que vai terminar a legislatura atual. Então, eu fui informado disso. A gente já tinha também tido essa informação na Compesa, lá de Recife, de que a taxa seria cobrada e será cobrada para aqueles usuários que já têm o serviço funcionando na sua residência. Foi assim que foi repassado para os vereadores na visita que a gente fez à Compesa. Então, alguns moradores do nosso município vão começar a ser taxados. A gente lamenta porque a gente já tem uma sobrecarga enorme de impostos, mas é assim que vai ser feita a Compesa. Entende que para esses moradores que já têm o serviço funcionando na sua casa, já vai ser poder feita a cobrança com base nessa lei de 1972. Então, a informação que eu tive é de que os moradores do Planaltos, do bairro São Francisco, esses serão os primeiros a pagarem essa taxa de resíduos solos. É verdade. A bacia que está localizada naquelas imediações, do bairro São Francisco, Planalto, bairro da Padre Pedro Pereira, ela já está quase pronta, eu diria que está 95% pronta. E assim que ela for colocada em funcionamento, a Compesa vai cobrar dos moradores uma taxa em cima desse serviço a mais que vai ser oferecido. Eu queria lhe perguntar o seguinte, o senhor como presidente da casa, onde existem 13 vereadores, e o prefeito José Patriota tem um apoio de 12, eu queria saber o seguinte, qual seria, como seria, e qual seria a situação real dos 12 vereadores em relação a esse projeto? Sabendo eu que o senhor não pode falar por todos, mas assim, no geral, o que é que o senhor escuta aí dos seus companheiros de governo? Na verdade, a discussão FIFA, ela, nesse caso, eu acho que ela não é nem de bancada, ela não é nem de governo ou não governo, ela é uma discussão da Câmara de Vereadores, é uma discussão coletiva, ela é uma discussão que passa muito fundamentalmente pelo papel do vereador. Então, nós somos aliados, inclusive eu sou aliado do prefeito de primeira hora, sou aliado, amigo, já fui seu líder de bancada, da sua bancada na gestão passada, continuo ajudando o governo sempre que posso, mas também tenho um papel institucional de defender a casa, de defender os vereadores. Hoje estou presidente da Câmara, e eu não posso deixar de que os vereadores em nenhum momento percam a sua autonomia, a sua condição de analisar os projetos que chegam até esta casa. Não tem nenhuma dificuldade nessa relação com o governo, o prefeito é um homem democrático, entende o posicionamento dos vereadores, agora é preciso que o vereador, para votar, ele tenha condições, ele tenha argumentos em mão, a gente sabe que um exemplo claro que houve aqui na nossa Carta Legislativa, eu ainda não era vereador, mas alguns colegas já eram vereadores, e se ressentem muito, foi a questão da CIP, a gente sabe como é que isso rende hoje, que os vereadores aprovaram sem discutir com o povo, sem, na verdade, se apropriar melhor do projeto, e esses companheiros que votaram dessa forma hoje sabem que pagam o preço e que não devem fazer dessa forma. Então, a gente, na verdade, está discutindo o projeto, avaliando, a gente, na medida em que as dúvidas forem sanadas, a gente vai fazer uma audiência pública, isso aí é um compromisso da Câmara de Vereadores com o povo de Afogado da Engazeira, de fazer uma audiência pública, para tratar sobre esse projeto especificamente, e depois a gente vai proceder à votação para aprovação ou não do projeto. Mas é preciso que os vereadores estudem para poder votar. Não pode ser um projeto que simplesmente chegue na casa e seja votado de imediato, visto que a gente também já tem uma lei, nesses mesmos modos, que é lá de 1972, que permite a Compesa que faça essa cobrança. Então, a gente se sente muito à vontade em esperar um pouco mais, em avaliar melhor o projeto para poder votar com mais segurança. Presidente, eu tenho uma convicção, eu como cidadão, de que para se ter uma cidade limpa, uma cidade arborizada, uma cidade digna, tem um custo. Sabendo eu também, de que em Afogado da Engazeira, a maioria da população é de uma classe C, D e E. Mas eu pergunto aqui ao senhor, o senhor como presidente da Câmara, como parlamentar, inteligente, o senhor acha que esse projeto, politicamente, vocês têm um prejuízo eleitoral? Vocês, vereadores. Veja, Fimfa, eu não acredito que os vereadores tenham um prejuízo político eleitoral, porque a cobrança por parte da Compesa não depende da Câmara. E é tanto que nós não aprovamos, não votamos ainda o projeto, e a Compesa, mesmo assim, já vai taxar, já vai cobrar da população. Então, com certeza, se você dissesse, não, se a Câmara aprovar, as taxas vão começar a ser cobradas. Mas o processo não é esse. A Câmara está discutindo, a Câmara nem votou, a Câmara ainda não tem uma previsão de votar, e mesmo assim a taxa já vai ser cobrada. Então, isso é uma responsabilidade do governo do Estado, da Compesa. Agora, a gente entende também, e eu exalto essa sua fala inicial, a gente entende também que é uma obra que vai trazer uma melhor qualidade de vida às pessoas, vai trazer mais saúde, vai trazer menos doenças, a gente vai ter menos hospitais lotados, menos postos de saúde, porque o saneamento básico é vida. Infelizmente, é porque é uma obra que fica debaixo da terra, e a gente, às vezes, não consegue perceber a importância dela. Mas ela é uma obra muito importante para o nosso município. A gente só lamenta que só parte da população, nesse início, seja contemplada com essa obra. O importante era que o município de Afogado da Engazeira avançasse mais, que o governo federal pudesse avançar com mais vigor nessa obra, e que o município fosse todo saneado. E também, isso é uma discussão que a gente levou para a Compesa, e que a gente vai continuar tentando dialogar nesse sentido, a questão do valor da taxa. Nos informaram que, lá na sede da Compesa, na capital pernambucana, nos informaram que seria de 80% a 100% em cima do valor que é pago hoje em dia pelo usuário. A semana passada, eu vi na imprensa que o Washington informou que será de 80%. Aí, nesse sentido, a Câmara quer discutir. A Câmara queria ver o que fosse apresentado, os estudos financeiros, de impacto financeiro, de estudos que pudessem comprovar a necessidade de uma taxa de 80%. A gente entende que a taxa é justa, mas acha que o valor de 80% é um valor acima da normalidade, porque a gente tem uma população pobre, majoritariamente pobre, com um alto índice de desemprego, e a gente sabe que aquele mais trabalhador, o lado da ponta, ele vai ter dificuldade de honrar os seus compromissos. Então, a gente também quer discutir isso, inclusive nessa audiência pública, de por que a gente não conseguir a taxa no percentual menor. E a gente vai, lógico, convidar a Compesa para vir para a Câmara e explicar também o porquê desse percentual, porque esse é o papel da Câmara de Vereadores, é de debater as questões com o povo. Para encerrar, os 12 vereadores, todos governistas, estão apoiando a situação que encontra se esse projeto, não é isso? Todos, na verdade, não são os governistas, são os 13 vereadores da Câmara, porque a gente foi em 13 lá para a Compesa. Todos foram, todos entendem todo esse trâmite que eu lhe informei aqui, todos acham que a prudência, nesse caso, é o melhor caminho, é estudar melhor o projeto para poder votar, são documentos extensos que precisam ser analisados, então a gente entende como vereadores, como casa legislativa, que a gente tem que se debruçar com mais cuidado para que a gente vote um projeto dessa importância.